Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Volney, sou o professor de ciências do nono ano. Estamos aqui para mais uma aula, onde hoje nós vamos falar um pouquinho sobre especiação e árvores filogenéticas. Na nossa reflexão, nós pretendemos entender como é que se formam novas espécies desde a formação do probionte, o primeiro ser vivo a habitar o nosso planeta. Antes disso, eu peço para que vocês peguem o caderno de vocês, os materiais, não esqueçam, gente, de garantirem a presença, coloquem lá no ícone atividades, no primeiro link você já garante. Para aqueles alunos que ainda não estão acessando, é simples, é bem fácil, se você tiver alguma dúvida, vá até a tua escola, tem uma equipe lá para te ajudar. Mas também aqueles alunos que não têm acesso às tecnologias, vocês não vão ficar de fora. Também foi preparado atividades impressas para que vocês possam acompanhar. Vão lá, pessoal, na escola de vocês, que vocês vão ter todo o suporte necessário. Vamos começar a nossa aula. Hoje, não posso esquecer de falar a nossa frase para reflexão, aquela frase onde nós entendemos que a educação no nosso planeta, no nosso país, no nosso país, desculpa, é a principal ferramenta de mobilidade social. Ela transformou a minha vida e pode transformar a sua também. Vamos lá? Quais são os principais objetivos para essa aula mesmo? Olha lá, conhecer o que são árvores filogenéticas, sobre o aspecto da teoria da seleção natural. E também entender como que é a formação de novas espécies, desde a formação do primeiro ser vivo, probionte, até os seres mais complexos, plexos que nós temos hoje, há 4,5 bilhões de anos. Para isso, nós precisamos revisar alguns conteúdos que provavelmente você viu lá no sexto, sétimo, o oitavo ano. São eles. Definição de população. Nós temos duas definições de população que nós precisamos compreendê-las. Primeiro, o que é uma população sobre o aspecto da sociologia? Bom, população, como a imagem está mostrando aqui, é o nome dado a um conjunto de pessoas que pertencem a um determinado local. Por exemplo, a população do Paraná é de cerca de 11 milhões e meio de pessoas. A população mundial de seres humanos compreende cerca de 7,8 bilhões de pessoas. Enfim, população sobre o aspecto da sociologia é o conjunto de pessoas que habitam um determinado local. E na biologia? Será que o conceito de população tem o mesmo sentido? Não. Na biologia, olhem lá, na biologia trata-se do conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, sendo esse conjunto capazes de reproduzir e dar origem a descendentes férteis. Olha lá, população é o conjunto formado por seres da mesma espécie, mesma espécie, capazes de se reproduzir e gerar descendentes férteis. Beleza? O que nós temos então em uma população segundo a biologia? Primeiro, quando nós temos um ser em uma população, nós chamamos, analisamos um organismo. Aqui eu tenho uma zebra. O organismo então, eu estou vendo aqui nesse ambiente um organismo, a zebra. Agora, quando eu tenho várias zebras no mesmo local, elas são da mesma espécie, com capacidade de se reproduzir e gerarem descendentes férteis, eu chamo isso aqui então de população segundo a biologia. E quando eu tenho várias populações unidas, como aqui por exemplo, eu tenho a população lá das girafas, eu tenho a população das zebras, todos no mesmo local. Então, cada população é uma população, mas quando elas estão reunidas, nós vamos chamar isso de comunidades. E as diversas comunidades de populações, nós vamos chamar de ecossistema. Lembrando que o ecossistema, ele é relacionado aos seres bióticos, os seres vivos, e também os seres que não vivem, como por exemplo, os fatores físicos e fatores químicos. A esses nós chamamos de meio abiótico. Vamos ver se vocês entenderam. Qual a alternativa que indica o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, sendo esse conjunto de seres capazes de se reproduzir, deixar descendentes férteis e que podem habitar a mesma área? Alternativa A, nós chamamos isso de organismo? Alternativa B, nós chamamos isso de população? Ou alternativa C, nós chamamos isso de comunidade? Ou então é a D, nós chamamos de ecossistema? Agora é com vocês. Legenda Adriana Zanotto 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 Essas ações forçaram, fizeram com que vários fragmentos desse continente fossem se afastando, formando ilhas. No nosso caso, por exemplo, lá no Brasil, nem era chamado Brasil, lá na pré-história, nós tínhamos uma espécie de cobras chamadas jararacas. Com esses terremotos, foram se formando ilhas. Uma dessas ilhas, olha o que aconteceu, um desses fragmentos saiu ali da terra, do continente, e foi, se afastou um pouquinho do continente, formando uma ilha. Hoje nós chamamos de Ilha da Queimada Alta, desculpa, Ilha da Queimada Alta, ou também chamada Ilha das Cobras. O que acontece? Aquelas jararacas que estavam aqui no continente, continuaram ali. Mas essa parte do continente que virou ilha, também levou uma grande quantidade de cobras. Nos estudos realizados nessa ilha, a Ilha das Cobras, foram encontradas no ano passado cerca de duas mil espécies de jararacas. Aquelas mesmas jararacas, deveriam ser aquelas mesmas jararacas, formadas há vários anos, que estavam aqui no nosso continente, e que foram separadas pelo terremoto. Só que essas jararacas que foram encontradas, elas possuem algumas características diferentes. Principalmente na questão do veneno. Aquelas que estão na ilha, elas são mais venenosas do que a jararaca que nós temos aqui no continente. Engraçado, mas por quê? Foi uma adaptação. As jararacas que vivem no continente, são chamadas de jararacas continentais. Elas se alimentam basicamente de roedores, e aí o veneno delas precisa ser forte para matar roedores. A jararaca que foi morar na ilha, que foi levada pela ilha, são chamadas jararacas ilhoa, jararaca ilhoa. E aí ela não tinha os roedores lá para se alimentar. A única fonte de alimento que ela tinha, eram as aves que apareciam lá migrando. Então elas precisavam da bote na árvore, desculpa, nas aves. Então elas ganharam uma adaptação. Primeiro, começaram, ao invés de ter hábitos terrestres, começaram a subir em árvores para tentar pegar as aves. E mais, elas picavam as árvores, envenenavam as aves, e essas aves saíam dali envenenadas e iam morrer muito longe. E elas acabavam não se alimentando. Então elas tiveram que passar por adaptações no qual o veneno delas ficou muito forte. Aí a hora que elas davam o bote, picavam a ave, elas acabam matando na hora. Então é um exemplo de adaptação. Essas cobras, essas serpentes, a jararaca ilhoa, que está lá na ilha, ela deu origem a uma nova linhagem, a uma nova espécie, frente a um isolamento geográfico e reprodutivo. Também influenciado pelas mutações que ela sofreu e pela seleção natural. Beleza, pessoal? Agora é com vocês. Para a formação de uma nova espécie, a especiação, são necessárias algumas condições. Quais das condições citadas não contribuem para a especiação? Primeiro, é o isolamento reprodutivo? Letra B, é a variabilidade? Letra C, é a seleção natural? Ou letra D, é a população genética? Agora é com vocês, gente. Letra C, é o isolamento reprodutivo? Amém. 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 E aí pessoal, fizeram? Olha lá, quem colocou a alternativa D, população genética, acertou. Lembrem, para a formação de uma nova espécie, para uma especiação, nós precisamos mutação ou variabilidade genética, seleção natural, isolamento reprodutivo e isolamento geográfico. Tranquilo? Bom, quando nós falamos em novas espécies, é lógico que se aparecem novas espécies influenciadas pelos fatores que eu citei, é lógico que nós estamos em um processo evolutivo. Existem então espécies atuais que não existiam antigamente, certo? Como é que nós fazemos a análise dessas espécies que viveram anteriormente? Nós fazemos, pessoal, através de analogias. Essa é uma analogia, mas é uma analogia incorreta. Essa analogia eu chamo de incorreta porque a gente deduz nessa analogia que o homem que está lá na ponta, lá no lado esquerdo, lá no meu lado esquerdo, ele, se vocês analisarem aqui, a evolução aconteceu de uma forma linear e o nosso ancestral seria o macaco. Então, na verdade, esse tipo de reflexão não condiz com tudo aquilo que nós estamos analisando ultimamente. Sobre a luz da seleção natural e sobre conhecimentos atuais da biologia, nós utilizamos outras técnicas para analisarmos isso. Uma delas nós vamos chamar de árvores filogenéticas. E eu vou demonstrar o que é uma árvore filogenética para vocês agora. Uma árvore filogenética, uma filogenia, é um esquema no qual pretende demonstrar essa relação evolutiva que existiu entre seres que existem atualmente e seres que já existiram. Por exemplo, já tiveram curiosidade alguma vez de saber quem foi o ancestral do ser humano? Ou quem foram os ancestrais de determinadas aves? Ou o ancestral do cachorro, do gato que nós temos em casa, do pássaro? A gente consegue fazer isso através de um cladograma. Observem aqui, pessoal. Uma árvore filogenética é chamada de árvore primeiro porque ele realmente, esse esquema, tem uma similaridade com árvore. Olha lá como eu vou desenhar essa árvore. Eu vou desenhar desta forma aqui. Nesta árvore, como toda árvore, eu tenho uma base, a qual essa base aqui vocês poderão chamar de raiz, tá certo? Mas, comumente, lógico, a gente vai chamar de ancestral. Esse aqui é o ancestral. Então, a base da árvore filogenética é o ancestral, aquele que deu origem a todos os outros. Beleza? Seguindo essa árvore aqui, eu vou ter os ramos, certo? Eu vou ter os ramos. E no final de cada ramo, no final de cada ramo, eu vou ter aquilo que eu vou chamar de descendentes. Descendentes. Que são, na verdade, o produto final da minha árvore filogenética. Na minha árvore filogenética, eu trabalho com uma questão muito importante, que é o tempo. O tempo evolutivo. O tempo eu analiso de baixo para cima numa flecha, que eu vou simbolizar aqui, ó. Tá? Então, o tempo vem do menor para o maior até lá em cima. Esses seres que estão aqui em cima, eles pertencem ao tempo atual. Uma outra condição que eu gostaria que vocês entendessem, é que essa inserção que existe aqui entre duas, nós descendentes, eu vou chamar de nó. Então, eu tenho aqui outro nó. O nó, vocês podem compreender como uma nova espécie. Uma nova espécie que foi ancestral daquelas que nós encontramos nos dias atuais. Beleza? É assim que nós fazemos então, pessoal. Ó, aqui eu tenho simbolicamente algo que parece uma árvore. Com a sua raiz, onde eu mostro o ancestral. O ancestral que é comum aos seres que nós estamos analisando. Lá no final, os descendentes desse ancestral. Esse ancestral, antes de originar os descendentes finais, ele também origina as espécies. Foi precursor nas espécies que vão gerar os finais. E aqui dentro desse cladograma, dessa árvore filogenética, eu também posso colocar como análise as questões ambientais que influenciaram a formação de novas espécies. Ah, terremotos, eras glaciais, muito calor, ausência da água, enfim. As ações que a natureza, que o ambiente promoveu, eu também posso colocar em pontos específicos dessa árvore filogenética para que eu possa entender a evolução. Vamos entender melhor isso aqui, a partir do exemplo que nós temos no quadro. Olha aqui, ó. Representação histórica evolutiva. Percebam, aqui na minha direita eu tenho o desenho de uma árvore e no outro ali eu tenho uma árvore filogenética. Nessa árvore filogenética, vocês podem observar que eu tenho lá embaixo mamíferos incentívoros. Mamíferos incentívoros seriam o ancestral comum, aliás, o ancestral, a raiz. Observem aqui que eu tenho o tempo geológico em milhões de anos. No topo dessa árvore eu tenho todos os seres que estão presentes no tempo atual. E aqui eu tenho os nós, identificando outros ancestrais que deram origem aos nossos personagens ali de cima. É fácil. Observem aqui, ó. Aqui eu tenho algumas partes de uma árvore filogenética. A raiz da árvore representa a linhagem ancestral. Estão vendo aqui, ó? A linhagem ancestral. Em cima, como eu falei para vocês, eu tenho os descendentes. Tenho o descendente número 1, número 2, número 3 e número 4. E o tempo? O tempo é analisado em uma coluna fictícia, na vertical, de baixo para cima, ou seja, do tempo mais distante para o tempo mais recente. Aqui, quando uma linhagem se divide, especiação, é representado com uma ramificação na filogenia. Olha aqui, ó. Ela está se dividindo. A especiação se dividiu. Aqui de um lado formou um grupo, do outro lado formou outro. E aqui eu tenho a linhagem ancestral. Então, a linhagem ancestral veio até aqui. Aqui formou um nó, um evento de especiação, aonde eu vou ter a origem de novas espécies, tanto de um lado quanto do outro. Olha lá, ó. Filogenias traçam padrões de ancestralidades compartilhados entre linhagens. Cada linhagem tem uma parte da sua história, que é única. E outra parte que é compartilhada com outras linhagens. Por exemplo, olha lá, ó. A linha ali, ó. A história única de B e a história única de C. Aqui eu tenho uma especiação que foi responsável por originar a linhagem B, a espécie B e a espécie C. Beleza? Quatro. Similarmente, cada linhagem tem ancestrais que são únicos para aquela linhagem. E ancestrais que são compartilhados com outras, ancestrais comuns. Olha aqui, pessoal. Então, eu tenho um ancestral comum entre A, B e C. Esse aqui seria um ancestral que deu origem tanto a A quanto a B e C. Beleza? Olha lá. E aí, vamos interpretar uma filogenia, um cradograma de fato. Notem. Aqui eu não coloquei o ancestral. Vejam lá. Não coloquei o ancestral. Eu só coloquei os pontos de formação de especiação. Então, aqui eu tenho a formação de uma espécie. Nesse ponto eu tenho a formação da outra espécie. Nesse ponto eu tenho a formação dessa e daquela lá. Notem o que está escrito lá. As ilustrações representam da esquerda para a direita. Aqui no meu caso, aqui da minha direita para a esquerda. O gorila, desculpa, o orangotango, o gorila, o homem, o chimpanzé e o bonobo. Desses aqui, qual é aquele que tem maior, não vou dizer parentesco, mas qual é aquele que tem maior similaridade evolutiva com o homem? Desses quatro seres que estão junto com ele, qual é aquele que tem maior similaridade com o homem, maiores semelhanças com o homem? Aqui, observando a árvore filogenética, mostra que o ser desses que tem maior semelhança com o homem são os chimpanzés, em relação à idade evolutiva. Olha, a aproximação entre a idade evolutiva, entre o surgimento do homem e o surgimento dos chimpanzés, nos mostram que eles possuem uma similaridade. Desta forma, eu quebro aquela primeira imagem, vou voltar aqui um pouquinho, mostrando que nós temos como essa representação a similaridade com os chimpanzés. Não é verdade. Nós não descendemos dos chimpanzés. Nós temos, sim, uma relação de similaridade e uma coisa que nos mostra nessa árvore é que, sim, nós temos um ancestral comum. Beleza? Bom, pessoal, agora é com vocês. Árvores filogenéticas ou filogenia são diagramas que indicam relação de parentesco evolutivo entre grupos de seres vivos. Esta forma representativa do pensamento evolutivo é influenciado pelas obras de quais importantes naturalistas? Falei deles bastante. A alternativa é A, foi o Lamarck e o Darwin? A alternativa B, foi o Lamarck e o Mendel? A alternativa C, foi Darwin e o Alassie? Ou a alternativa D, foi Lamarck e o Alassie? Agora é com vocês, gente. Eu já volto. A alternativa C, foi o Lamarck e o Alassie? A alternativa C, foi o Lamarck e o Alassie? A alternativa C, foi o Lamarck e o Alassie? A alternativa C, foi o Lamarck e o Alassie? Tchau, tchau. 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 E aí pessoal, responderam? Olha lá, quem colocou a alternativa C, Darwin e Wallace, acertou. Lembram? O Lamarck foi aquele que entendia que os seres mais simples, por uma força vital, passavam por transmutação e originavam seres mais complexos. Felizmente, nós temos hoje a luz dos estudos realizados pelo Charles Darwin e Wallace, no qual nós entendemos esse princípio da ancestralidade. Beleza? Resolvam os exercícios, tentem pegar materiais de apoio e vão fazendo os cladogramas. Comecem com a árvore genealógica da tua família, aqueles que deram origem a você, aos teus primos, aos teus irmãos, você vai compreender melhor isso. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula. Um grande abraço e até a próxima aula.